Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef Thumbs aqui de volta no ARC galera, tô aqui com o BTS, fala BTS E aí pessoal, beleza? Tô aqui com o Andy, fala Andy E aí pessoal? Tô aqui com o Castor Opa, é nóis E o Spider, fala Spider Fala aí pessoal, beleza? Deixa eu já acordei com fome aqui, cara, nossa senhora Aqui galera, ó, os meninos pegaram um Raptor, o que nós chamamos de Mini Rex Nosso querido Nossa, deixa eu pegar, deixa eu sair aqui, cara Já tá arrumando a casinha aqui, saí aqui fora também Aqui galera, ontem eles pegaram um Trike, olha lá o Trike lá, cara Deixa eu fechar essa parada aqui Deixa eu pegar comida aqui do Trike, ele tinha muita comida galera Agora nós tá de boa, velho Agora nós tá de boa de comida, ó Pronto Aí você vê galera, ontem, é... Depois que a gente perdeu os bichos que a gente tava tamando aí, os meninos ficam aí na madrugada e pegando o Trike Pegaram aquele Raptor ali, Gorin galera Tá? Quem vai lá pra ilha, velho Vai Vai pra ilha em barco Eu não vou não Não vai não? Beleza Nós vamos aqui galera, aqui a gente vai... Deixa eu tirar um pouco de coisa aqui Esse aqui a gente vai precisar agora Jogar fora O que que a gente tá indo pra outra ilha galera? A gente tá indo lá pra gente dar uma farmada lá É... Tem bastante pedra ali Bastante madeira também A gente farmou bastante madeira Já farmou bastante narco... Narcoberga, galera Fizemos alguns narcóticos Que agora nós estamos eleitos Cheguei o level 20 Ó Tá aí que eu acho que deu um pala Cheguei o level 20 Já liberei aqui a cela Liberamos construções de pedra aqui, galera E nós estamos pensando em fazer a nossa base aqui, galera Ó Nós estamos pensando muito mesmo em fazer a nossa base aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu pôr esse truque aqui Oi Ah, tá no barco? Ah, tá Eu vou pegar aqui, ó Aproveitar que nós estamos aqui Vou farmar Narcoberga aqui, cara Tem muita planta aqui Muito, muito, muito Aí, galera Nós estamos pensando aqui, ó Fazer nossa base aqui, ó Tem aquela basezinha ali no meio ali Mas logo, logo A gente começa a fazer granada Vai tirando aqui Tentando fazer nessa parte de cá, ó Acho que nós podemos tentar fazer o mais próximo perto dela aqui, não? O que que você acha? É, mas aí não vai dar pra botar muros Hum, não é mesmo Pode ser mesmo E pior que é um lugar bem bacana Ó, tem outra ilha ali, Castor Quer visitar Quer visitar ela lá? Ver se talvez tem Algum respawn diferente Qual das ilhas que você está falando? Olha lá na frente aqui, ó Onde eu estou com o trike aqui, ó Aí virado do trike aí É, lá na frente lá, tá vendo? Deixa eu ver Tá, tem lá Tem aqui pra trás de mim Tem vários Tem mesmo Olha lá, é interessante Mas lá é perto do obelisco, né? É Lá do obelisco Tem isso também, né? Tem aquela ali, ó Deixa eu ver A gente tem um piqueiro lá do outro lado Na reta do trike aí Ah, tô vendo O que que tem? Na direita lá, ó Na direita Hum Tem que ela é uma ilha também Hum Então eu acho que está cheio de ilha aqui, cara Caramba Pegar aqui esse narcótico aqui Deixa eu ver aqui O que eu vou notar no narcótico Beleza Já fez ali, galera Primeira remessa A gente pegou Fizemos ali uns 70 70 não Quase 100 narcóticos, né, velho Ah, é isso aí Uns 80 56 E aí eu fiz 50 Aí eu fiz 50 Aí eu fiz 50 de flash É, galera A gente já tem lá Ahn 30 Paredes de pedra O Castor já está fazendo As fundações Já tem umas 5 6 já, galera Tá 10 fundações 30 paredes É Vamos fazer o teto agora É, pra fazer o teto A gente já tem a porta O portal Tudoinho bonitinho Tudoinho certinho Eu já fiz já Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu estou Liberei aqui, galera Ó Nós estamos liberando Conforme A precisão mesmo, galera Um está liberando uma coisa Outro liberando outra Estamos aqui, ó Eu liberei o barco, né Pra gente fazer Eu liberei aqui as paredes Aqui eu já posso fazer Aqui eu já posso fazer a forja Também, tá, galera Essa forja aqui eu já posso Começar a fazer Pra gente já começar Farmar metal lá E já ir deixando Queimando aqui Pra quando liberar A smith aqui, ó Que eu já estou leve Vinte e um É daqui uns quatro Leve aí, galera Já começa Já posso fazer smith Aí a gente já faz As ferramentas de metal Que vai ser muito rápido, galera Muito rápido Aí está farmando muito Aí estamos grande Ah, e nós estamos eleitos Aí estamos eleitos, cara A gente já conseguiu um trike E foi uma obra dos meninos Na madrugada E foi muito fera, velho Esse trike Depois do bug Nossa, velho E pior que Eu não vi muita gente reclamando Eu acho que é porque Não tinha ninguém Tomando nada, né, velho Pois é E eu pensei Eu voltava lá toda hora Pra ver se o rápido voltava Porque Era um raptor level 70, galera Ele estava quase sendo tomado, velho Aí os meninos acharam O level 10 lá E pegaram pra poder Ajudar no farm De carne, galera Que a gente vai estar precisando Pra caramba Nossa, que vai ficar Um gabum bacana, velho Acho que depois Nós vamos fazer a base Porque eu vou fazer Uma fazenda de dodô, acho É Depois eu vou fazer Pegar Aqui, galera A gente vai ter que fazer Muito, 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 muito A gente vai ter que pegar Ração pura Ração pura aqui Dodô, dilo Escorpião Tudo que nós tem direito, galera Vai ter que pegar pra caramba Deixa eu pegar Deixa eu pegar essas pedras aqui A gente já pode começar Nossa, essa pedra é gigantesca Pois é Não dava pra quebrar Dá Aí já quebrou Aqui, galera Não sei se vocês chegaram a reparar Ó, tem um golfinho bem aqui, cara Não sei se vocês chegaram a reparar Aqui Nada É Bom que aqui vai Ó, tem um megalodon ali Qual é essa? Tem não É, sem se reparar aqui, galera Aí, ó As coisas que não quebram mais gol No 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 Outro mapa Eles fazem sumir do nada, assim Não, explode mais É Era ridículo, né? Podia saber que tem alguém É Muito longe Que ele tem que ser colocado no Fitness, velho Aí já é Ah, é Vai, o Andy tá caladinho, cara O que você tá plantando aí, velho? Ah, não Eu tô farmando Parede de pedra Ah, aí sim, cara Eu acabei de chegar no level 15 Daí eu Ah Tô farmando pedra aqui Só que daí eu tô Digamos que eu tô precisando Bastante atenção Pra ver se eu não escuto Ninguém farmando E volto aqui Olha, velho Eu buguei Olha isso Que coisa de doido, velho Que coisa Olha isso, galera Olha que isso Olha lá, olha Um barco andando lá Todo de pedra Barco todo de pedra É lá na minha frente, lá Caramba Eu tô todo bugado, galera Olha que isso Tô vendo aqui os bichos aqui Acho que eu vou ter que reiniciar, galera Eles bugou tudo Tipo Eu só vejo o vulto Coisa de louco, velho Então, galera Voltamos aqui Eu tive que reiniciar aí Meu arco, galera Tá Porque tinha bugado lá A imagem aqui no jogo Como vocês viram aí Ahn O castor já tá Começando a construir aqui Já, galera Vai ficar bem top Aqui, ó Tem bastante coisa Aqui é a casinha ali, galera A gente tem que quebrar ela O mais rápido possível, galera O mais rápido possível, cara Pega aqui Eles ainda pedem no chão, ó Que tempo bonito, hein Dá até medo, tem Dodô level 6 Pode ter um Dodô level 6 Desse cara aqui dentro Deixa eu botar o barco ali perto Deixa eu ver se dá pra ver aqui dentro Não dá Não dá pra fazer aqui a parada Do carro Sabe? Acho que tem um Dodô aí, cara Tem Um Dodô aqui dentro, velho Não vai matar o Dodô do cara? Deixa eu bater aqui na porta Pra ver o cara que tá aqui dentro Não Essa porta não quebra com Trike, não? Não Com Trike? Essa aqui, não É de pedra, né? É Ela parece Ela parece de madeira Mas ela é de pedra É Se ela é só Enganação Deixa eu botar uma coluna No limite No limite Coloca uma coluna aí Deixa eu botar umas pedrinhas ali Colocar aqui Aqui o limite Daqui pra lá Nós temos que construir Tá bom? Tá bom? Por enquanto Vai dar pra gente fazer muita coisa Que ele pode cercar pra cá E botar bicho à vontade Aqui Fazer muita coisa Eu tenho uma dúvida Onde é que eu boto a porta inicial? Onde é que tá mais legal? Pra cá, ó Pra... Aí Pra esse lado aí É Pro lado do barco Aqui Pro lado do barco É, pode ser Pode ser Lado do barco mesmo Que a gente Consegue ver Lá do outro lado Vocês gostam de botar no meio Ou no canto? Ah, pra mim Tanto faz, eu acho melhor no canto Que aí aproveita mais espaço Tá, vou botar naquele canto ali, ó Boa Vai, vai, vai Vou botar a rampinha aí Boa, cara Começa a botar as paredes Boa Galera, a gente tá ralando aí Pra caramba, galera Tá Tá tenso Tá tenso E tá treta direto Aqui, galera Direto Vai ter que matar Um, dois, três aí, galera Direto E aí os caras ficam lá Eu acho que aqui Nessa ilha aqui, galera A gente vai ter um pouco mais de sossego Tá Ahn Nossa basezinha tá lá A gente vai tá usando ela lá Não vai ficar Não vai ter que fazer mais uns outros barcos, galera Pra ficar atravessando aqui Pra lá e voltando Porque lá em cima Tem responde metal É Como eu já liberei a forja, galera Já dá pra gente E ir colocando metal aqui Pra poder fazer É Porque quando eu chegar no level 25 Ó, um barco ali, ó Tá chegando um barco de pedra Chegando um barco de pedra, cadê? Vou fechar a nossa nova morada aqui Ah, tá O cara não falou nada Ó, foi embora Eu acho que ele tá dando uma passeada pelo mapa Ele passou já Segunda vez que ele passa aí Ah, que que eu ia dizer Hum Alguém pegou a parede aqui? Não Tá lá na outra casa, eu acho Tem mais lá? Parede tem... Tem umas 40 lá Tem... Deixa eu ver aqui Olha aqui, galera Vai ficar uma casinha até da hora aqui, ó Assim que nós quebrar aquela casinha ali, ó Assim que nós quebrar ela Dá pra gente fazer um portãozão Até aqui em cima aqui Ixi, vai dar pra colocar muito dinheiro, velho Muito, muito, muito E é bom, galera Que os rex passam de barco ali de boa Tranquilo Logo, logo a gente tá pegando rex Logo, logo Nós já pegamos um mini rex Tá lá de boa Tá de boa Agora é só esperar o castor trazer mais coisa Não, mas temos que fazer algo Temos que logo mais tarde Vamos ter que tomar alguém Pra fazer companhia Pra aquele mini rex ali Tá Quer tomar mais outro? Outro Fazendo, na verdade Pra qual Por via das dúvidas Ter um pra cada um Ia ser ótimo Ah, era uma boa mesmo Mas a gente pode pegar e fazer, cara Pode pegar e tomar Não ia usar esse aí Era bom se a gente conseguisse puxar E ele aí pra dentro Dessa base Onde a gente tem aí, ó Pra gente tomar aí dentro Que que você acha? Mas é muito mais difícil de fazer isso A gente tentou ontem de noite Não deu certo Não deu certo? Porque ele ficava indo nas spikes Que eu Diferente do Trike E dos outros dinos Quando ele erra o portão Ele fica parado Ele só muda a direção dele E entra O Raptor Ele bate no portão Ele vira a costa Dá a volta E vai mais pro lado dele Bate nas spikes Nossa, que burro Antes a gente matou uns dois Eu e o Spider Acho que foi uns dois O BTS tava junto Eu acho até Caramba Que bicho burro, hein, velho Melhor que nós, velho A inteligência artificial dele é muito ruim Nossa Bota ruim nisso Melhor que nós Ainda vai dar roupa Comida Tudo, velho Pro cara O cara não quer Prefere morrer aí Servidor oficial Que ele tem que farmar carne pra caramba Você besta? Deixa eu ver aqui Então aqui, galera Vai ser o lugar O vídeo de hoje é só pra vocês verem mesmo As mudanças que a gente fez Os bichos O cartão tá chegando ali As mudanças que a gente fez O novo local Da nossa base Eita, galera Eu sei que vocês estão gostando Bastante da série Não esqueça de deixar aqui O super like Quem tá gostando aí, galera Tá Tô curtindo muito aí Ver os comentários de vocês Eita Muito da hora mesmo Muito top aí Vocês ver E todo mundo comentando Vendo o que que tá achando aí, galera Eita Pra mim o caçota O espírito é todo bugado, velho Olha isso O chefe hoje acordou bugado Olha isso, cara Brincadeira, rapaz Ele tá tipo caindo no chão Não, é sério Que louco Você não tá vendo, não? Não, tá normal Normal não Vocês vão ver no vídeo Não, pra gente tá normal Caramba Olha lá, olha lá, olha lá, velho Que louco Só que foi eu que tomei narcótico, velho Abre essa porta aí, cara Mas não deixa abrir a porta, velho Aí Olha aí Olha aí Tu disse que ia buscar café Não drogas, cara Olha lá, tipo Ele Tipo assim Quando ele para Ele desce pro chão, velho Qual tá tu? O retorno confunde o açúcar com cocaína, cara Olha lá, vocês vão ver no vídeo, velho Olha aqui, lá Olha como é que eu tô Olha como é que eu tô andando Olha lá, olha lá, olha lá Tu imagina a cena Se a gente olhar esse vídeo e não tiver nada de errado, cara Nossa A tocha até quebrou, velho Olha lá, olha lá Ele tá aparecendo, sabe aqueles bonequinhos que você Você mexe com a mão assim Sai pulando com ele assim Sabe? Que louco Aqueles bonequinhos que você brincava de ano Antigamente, cheio de arminha Você saia Lago, lago É E saia assim, ó Aí ele tá tipo pulando Com os braços duros É, você tá rindo, né? Devia tentar procurar um grupo de apoio Pra se livrar desse mal, o retorno Não sei disso, cara Vou montar aqui Vai que isso pega, velho Olha Igual tá duro Não, mas tá mesmo lá Tipo assim Parece que ele para num lugar Aí ele Aí ele desce Já viu aquele bichinho do Mortal Kombat? Qual que é que faz o especial, cara? Especial num Aquele É o É o Hayden Que faz Que ele sopa pra cima assim Cai em cima do cara Qual que é? Ei, gente Mas vocês já viram esse negócio Com essa descrição aí Tá meio difícil Tá meio difícil Não, tipo assim Ele desce assim Sabe aquele negócio Aquilo que tu faz isso daqui É isso aí É isso aí É isso aí Mas assim Não, vocês vão ver Vocês vão ver A galera tá vindo E eu não tô doido Olha lá Olha o moleque Olha lá Do nada Olha lá E cai no chão Que som, velho Aí volta Olha lá Tipo que ele tá Fundando Olha lá Não, velho Ele é sério Eu peço o apoio de todos Para comentarem no vídeo aí Que tava tudo sim Que concordaram com ele E a gente vai falar com Com os familiares E tudo mais A gente vai conseguir ajuda pra ele Não se preocupem Não Me desculpe É que quando você tava deslogado aí Que você tinha caído e tal Eu dei um pouco de narcótico E aí Seu boneco tá meio doido Cara, isso daí já tá passando E o personagem Tá meio doido Cara, eu acho que quem tá doido Não é o personagem, velho Não Olha aqui a cena dele Dele matando o trilobite Olha aqui, ó A cena dele matando o trilobite Cês vão ver lá Eu nem vou falar do que jeito Ele tava matando o trilobite Nem vou falar do que jeito Não, vocês vão ver lá a cena Sério? Que loucura Ele tava Ele tava meio torto assim Metendo a lança pra cima Assim, cara Matando o trilobite No chão Coisa de louca Ah, meu Deus do céu Cara Trabalhar não quer, né? Trabalhar não quer, né? Vagamundo Mas, olha o tanto Que nós farmamos aqui Pra fazer isso aqui, velho Ih, rapaz Eu tô Tô pegando pedra ainda Aqui, ó Tô em modo Caminamento aqui, ó Falando dele E ele tá Catando pedra Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Chega aqui o Bugado Vou mostrar aqui dentro Aqui, ó Catocha Aí o Mininho bugado, ó Aí, galera Essa foi a iluminação Empulgado ainda Olha lá Tá de boa Então é isso aí, galera A gente tá ficando por aqui Não esqueça de deixar seu super like Dá um tchau aí, galera Tchau, tchau Tchau Pai de rir, cara Você vai ver no vídeo Você vai ver Obrigado Então é isso aí, galera Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima